Eu me chamo Vélia Conélio, sou psicanalista, diretora do Instituto Gerar e colunista da Folha de São Paulo. Explicar o vínculo entre mãe e filho é interessante porque é uma relação que funda o psiquismo de uma criança. Os humanos só se tornam humanos na relação com o outro e isso passa por essa vinculação, que nada mais é do que o laço afetivo entre mãe e bebê. Então ele é a base das relações, da relação da mãe com o filho. Não pode ser uma tarefa entre outras, ele é aquilo que dá condições para que todo o resto seja feito. Então o vínculo, principalmente com o bebê, ele se estabelece no contato físico. É toque, é olho, é cheiro, é pegar no colo, é pele. O contato com o bebê humano tem que ser totalmente presencial. Não dá para mandar carta para o bebê, tem que estar próximo dele, pegando. E é nessa relação que tanto o corpo da mãe, do pai e do bebê vão estabelecendo uma relação afetiva. É muito importante que se estabeleça um vínculo de tal qualidade, ou seja, um vínculo de confiança e respeito, para que a qualquer momento que a criança passe por alguma dificuldade, ela saiba a quem recorrer. Então o vínculo é uma espécie de lastro que fica ali para as emergências, mas para que a criança possa criar autonomia, mas tenha a quem recorrer. Isso ela vai transferir para as outras relações afetivas dela no mundo, que também tendem a ser de confiança e respeito. Muitas vezes os pais acham que é mais importante dar objetos para as crianças, dar presentes, do que estar presente. Então vou trabalhar mais para dar mais coisas. Não, esteja mais com o filho, porque é muito rápida essa transição, desde o bebê até a vida adulta, quando eles têm que ir embora. Eu tenho duas filhas, a Gabriela tem 22 anos e a Mariana tem 18. Eu fazia muita chantala nela, fazia muita massagem nela. Uma vez que eu falei para a minha filha que eu não era uma boa mãe, porque eu não tinha costurado o elástico certo, ela era a única que ia para o balé com o elástico branco, era tudo cor de rosa, e que ela era muito arrumadinha, que ela merecia uma mãe mais organizada, ela falou, não mãe, mas eu prefiro você. Uma aluna perguntou para as minhas filhas adolescentes o que elas achavam de mim como mãe. A mais velha falou assim, a minha mãe é assim. Como toda pessoa, ela faz muita coisa errada, mas ela é capaz de admitir os erros dela. E eu falei, nossa, acho que eu não podia esperar uma resposta mais verdadeira. Eu entendi que ela estava dizendo que eu sou uma pessoa confiável, que ela pode confiar que eu quero o melhor, mesmo quando eu erro, eu sou uma pessoa que erra, obviamente, mas que eu estou agindo de boa fé e que eu posso admitir os meus erros. Isso para mim foi muito importante. Que ela foi muito importante. Obrigado.